Olá, boa noite. Acompanhe agora as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. Desde o início da tarde está sendo realizado no Senado Federal um amplo debate sobre segurança pública com representantes do Legislativo, do Executivo e da Sociedade Civil. O repórter João Pedro Neto está acompanhando e é com ele que nós vamos falar agora ao vivo. Olá, João Pedro, boa noite. Oi, Roberto, boa noite para você também, boa noite a todos que nos assistem. Exatamente isso, Roberto, essa sessão de debates para tratar aí da questão da violência e da segurança pública no Brasil, ela segue ocorrendo aqui no Senado. Começou aí no começo da tarde, pouco depois das duas e meia da tarde, no plenário do Senado Federal. A gente lembra que ela foi convocada pelo presidente do Senado, senadora Eunice Oliveira, e tem participantes aí entre os participantes, além de justamente parlamentares, também representantes de organizações da sociedade civil, especialistas e pesquisadores, tem justamente a participação de ministros do governo, entre eles o próprio ministro do recém-criado Ministério da Segurança Pública, Raul Jungmann, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, o Sérgio Etchegon, e também o ministro interino da Defesa, o general Joaquim Silvio Luna. Bom, Roberto, um dos temas centrais aí dos debates ao longo dessa tarde tem sido justamente a criação desse novo Ministério da Segurança Pública. O ministro, Raul Jungmann, ele disse aí que já vem adotando medidas práticas, ele destacou que se reuniu com governadores e vai se reunir com prefeitos de capitais para justamente tratar e discutir ações integradas aí na área de segurança pública. Ele disse que o crime organizado é uma ameaça para as instituições, para a democracia e para toda a sociedade, especialmente para as populações aí que vivem em regiões dominadas por organizações criminosas, pelo tráfico de drogas e pelas milícias. Vamos ouvir então um trecho do que o ministro falou nessa sessão de debates agora há pouco. Vamos ouvir. Esse ministério não tem volta. A realidade da madureza da situação e da crise que nós vivemos é que eu duvido que, qual que seja aquele que venha a governar esse país, a partir de 2019, esse ministério não deixará de existir, porque ele é uma exigência. E isso quer dizer que, sejamos governo ou sejamos oposição, é preciso entender que essa é uma questão hoje que se coloca como uma questão democrática. E é esse o ministério, é o ministério de Estado. E essa questão é democrática no duplo sentido. O primeiro que aqui falei, que o crime ameaça as instituições, mas também no outro sentido, dá maior importância. Uma população indefesa, uma população encurralada, uma população sem ter ninguém por ela, uma população que vive hoje nas periferias encurralada e encarcerada dentro das suas próprias casas, é uma população que é refém, é uma população que é indefesa, sobretudo, a propostas populistas, a propostas regressivas, autoritárias. Bom, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, ministro Sérgio Etchegonha, ele também disse que o crime organizado é a grande ameaça que enfrenta a sociedade brasileira hoje. e defendeu, ele defendeu a criação desse novo ministério ao dizer que ele aumenta a capacidade de intervenção do poder público e de integração com os estados e com os países vizinhos. Vamos ouvir. Ele vem atender com o remédio necessário no âmbito da União, no nível da União, a grande ameaça que, repito, é o crime organizado. Ele vem atender necessidades decorrentes da amplitude das organizações criminosas, seja por terem se nacionalizado, mas ainda por terem se internacionalizado, transbordam competências dos estados, dos entes federados, e passam a invadir áreas que são competências da União, e sem um órgão, sem uma instituição, sem uma estrutura capaz de enfrentar com a energia que é necessário, não seria possível a União continuar coordenando três, quatro ministérios envolvidos no mesmo tema e outros temas afetos a cada um desses ministérios. E a segurança pública também foi tema de um evento realizado hoje pela manhã em São Paulo. O ministro Raul Jugman participou e disse que o principal desafio da pasta é a universalização do direito à segurança. Além disso, citou grandes linhas de atuação para que essa meta possa ser alcançada, como a valorização dos policiais, a coordenação entre as polícias e a efetivação de um sistema de comunicação integrado entre as polícias. Para o ministro Raul Jugman, esse é um desafio de toda a sociedade brasileira. Nós vamos iniciar, como disse agora, pelos prefeitos, tivemos os governadores anteriormente na semana passada, vamos chamar a comunidade e a sociedade a participar, vamos chamar o PIB brasileiro para ter uma ação empresarial pela segurança, vamos chamar as igrejas, vamos chamar os sindicatos, os partidos, porque essa é uma luta de todos. Para fazer a fonte secar, a fonte do crime, a fonte da violência, todos nós temos que estar juntos, em defesa de valores, em defesa da vida. Após o evento, em conversa com os jornalistas, o ministro também falou sobre a necessidade de uma revisão no sistema carcerário brasileiro. Nós temos que discutir uma política em que não entre nada que não seja devidamente autorizado nos presídios e penitenciários e não saia informação para o crime que está na rua. Eu tenho defendido a necessidade de que se construam parlatórios e todo e qualquer contato daquele que está preso seja registrado. Como vocês já viram em filmes, quer dizer, você tem um vidro, você tem um telefone e tudo aquilo que é conversado é registrado. Se houver necessidade, requisita-se ao juiz aquelas informações, que é uma maneira que você tem também de acabar com esse fluxo de informação para dentro e para fora. Mas isso, evidentemente, que dependerá de um acordo a ser feito e também de uma normatização a ser realizada para que a gente possa definitivamente romper os laços entre o comando do crime que está dentro do sistema prisional e aqueles que estão na rua aterrorizando o povo. Secretarias, escolas e professores de todo o país estão se reunindo a partir de hoje para começar a elaborar o currículo escolar do próximo ano, que vai levar em consideração a Base Nacional Comum Curricular da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. O documento foi finalizado em dezembro do ano passado e deve ser implantado nas escolas a partir de 2019. Construído junto com a sociedade, construída a Base Nacional Comum Curricular, traz de forma detalhada o que o aluno deverá saber ao concluir cada série escolar. Os programas que o MEC tem organizado, tanto os que já existem, quanto os programas que estão sendo desenvolvidos e criados agora, ele já nasce tendo a base como um grande eixo norteador para a definição dessas políticas. E o que a gente espera é que a educação do país melhore nesse sentido, que aquilo que é oferecido a cada criança, a cada jovem, a cada adolescente, a cada adulto, seja de fato de qualidade e que contribua para a vida dele. O que a gente percebe? Redes, se a gente for olhar, redes municipais e estaduais aqui dentro do país, que têm currículos definidos, são redes que têm resultados de aprendizagem melhor. Então, e por que não todo o país ter, né? A gente ter documentos curriculares que orientam a prática de todas as escolas brasileiras. Claro que respeitando a regionalidade, respeitando as especificidades de cada um. E o Ministério da Educação criou um site com material de apoio e espaço para consulta. Anote aí, é o www.basenacionalcomum.mec.gov.br Nós ficamos por aqui. E você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.